Ha! Será que Jefferson premeditou aquela pantomima? E nós falamos isso desde a primeira hora aqui, hein? Bob Forroia, hein? Vale o bem. Eita, como é bom enxergar com os olhos da mente. Uma perícia da Polícia Federal indica que o ataque do ex-deputado Roberto Jefferson a ataques da corporação no último domingo foi planejado. Teria sido premeditado, segundo o informe do jornal Folha de São Paulo. A investigação já mostrou que o bolsonarista montou todo um cenário na casa dele. Os agentes encontraram um tripé para gravação montado bem em frente à Câmara de Segurança. Além disso, encontraram fita adesiva utilizada nas granadas. Os peritos também contabilizaram 60 tiros de fuzil. Esse laudo ainda será finalizado, deve ser divulgado nos próximos dias. Vocês entenderam? Quando eu falo que isso era para ser uma bala de prata? A ideia óbvia, evidente, era assim. Ele faz a coisa, a Polícia Federal entra, ele acaba se machucando. Afinal, um idoso... Oh! Mais uma vítima do terrível Alexandre de Moraes. Mas aí, Bob Furuia, o bufão se apaixonou pela personagem. Como diria um pensador, o bufão resolveu transformar a sua própria história, confundir a sua história com a história da humanidade, entendeu? A sua própria comédia com a história da humanidade. E aí, deu nisso aí. Tudo premeditado. Artigos 359 L e M do Código Penal. Cana pra vagabundo dessa espécie. O Código Penal. O Código Penal. Agora, o Código Penal.